Forza é a série de simulação de corridas exclusiva do Xbox, e em sua quarta edição, garante sua posição como o mais completo jogo do gênero no console da Microsoft. Com muitos carros, boa variedade de corridas e um forte elemento de interação online, o jogo tem tudo para agradar os amantes de automobilismo. Desde sua tela inicial, Forza Motorsport 4 se propõe a ser uma celebração do automobilismo. O jogo oferece pouco mais de 500 carros diferentes, toda sorte de ajustes e algumas das principais pistas de corrida do mundo, como Nürburgring, Suzuka e Laguna Seca. Mas ainda, o jogo da Turn 10 capricha nas opções para interação online, desde a compra e venda de carros, até a formação de clubes de jogadores, para trocar veículos e competir em eventos. Para os gamers solitários, o longo modo carreira é um verdadeiro passeio ao redor do mundo, onde você disputa corridas ao redor do planeta em diversas categorias. Também há uma grande lista de eventos para competir, e sempre é possível escolher um carro para uma volta livre, seja pela emoção de acelerar uma Ferrari, ou brincar com o pesado Humvee nas curvas de Nürburgring. Para completar, há um senso de progressão constante, como em Forza 3, em que você ganha níveis de piloto e de afinidade com as marcas dos carros. Essa progressão conta suas corridas online, corridas rápidas e o modo carreira. Sempre que você está na pista, está ganhando experiência, e assim, ganhando novos carros, descontos e créditos. O visual de Forza 4 não deve nada aos principais games de corrida atuais, como o Gran Turismo 5, exclusivo do Playstation 3. Os carros de Forza 4 são bem detalhados, e salvo alguns adesivos que aparecem serrilhados ao se observar bem de perto, tudo é feito para encher os olhos dos entusiastas. Os cenários são muito bonitos, e a visão de dentro dos carros, presente em todos os veículos, garante um nível extra de imersão e realismo. Até para quem prefere pilotar com a câmera sobre o capô, há detalhes que chamam a atenção, como o reflexo da paisagem na lataria do carro. O programa de televisão Top Gear é um sucesso entre os fãs de automóveis, tanto que marca presença no Gran Turismo 5 e agora no Forza 4. De fato, o apresentador do programa, Jeremy Clarkson, é o narrador oficial de Forza 4, desde a tela de abertura, até as descrições dos carros no modo auto-vista. Mas a participação do programa no game também inclui sua famosa pista em um aeroporto, e algumas provas bem divertidas, como um boliche, onde curvas e derrapagens precisas são necessárias para derrubar pinos e marcar pontos. As maluquices de Top Gear dão uma bem-vinda variedade ao jogo de corrida, e, de certa forma, um tom de brincadeira, que contrasta com a seriedade das competições. Esse é o modo de exibição, onde você pode admirar bólidos famosos nos mínimos detalhes, tanto por fora, quanto por dentro. Dá para usar o Kinect, sensor de movimentos do Xbox, para andar ao redor do carro, abrir portas e tudo mais. Mas você pode fazer isso de forma mais confortável, com o controle do videogame. Para os entusiastas, é um modo muito interessante, cheio de informações sobre cada parte dos veículos. O auto-vista também traz uma análise bem completa, divertida e devidamente legendada em português, de cada um dos carros em exposição, feita pelo Jeremy Clarkson, o cara do Top Gear. Forza 4 apimora a física dos games anteriores da série, e oferece uma das melhores simulações de direção da atualidade. Mas não esquece os jogadores mais casuais, que não tem paciência para dominar cada veículo, ajustar a troca de marchas e estudar a telemetria dos pneus, para ser o maior al nas pistas de corrida. As opções de controle e assistências podem ser configuradas individualmente, e permitem que todos se divirtam do jeito que quiserem, nas corridas do game. Para quem está começando, usar essas assistências de frenagem e controle, sempre é uma boa pedida, e você pode ir desativando essas opções, e aumentando a dificuldade dos outros veículos, a qualquer momento, quando decidir buscar um desafio maior. Em Forza 4, você tem pouco mais de 500 veículos para escolher. Não é um número tão grande quanto a frota de Gran Turismo 5, para a Playstation 3, mas a Turntem, produtora do jogo, soube escolher carros que vão agradar os fãs de automobilismo. O jogo tem vários carros de passeio, muitos esportivos possantes, carros clássicos, muscle cars e veículos de competição, além de curiosidades, como carros do cinema. Há exemplos do DeLorean de De Volta para o Futuro e o Pondi Actions M, o carro do bandido, dos filmes Smokey and the Bandit, entre outros. O ponto alto de Forza 4 é sua comunidade online. O jogo traz várias ferramentas para integrar os jogadores, desde a formação de clubes, que funcionam como clãs, onde você e seus amigos se juntam para competir em eventos online, trocar carros e configurações de tonagem ou decoração, como adesivos e pinturas. Para quem busca competir com outros pilotos virtuais, há corridas online para até 16 jogadores e o modo Rivais, resposta da Turntem ao Auto Log, de Need for Speed. Você compete com outros jogadores em categorias como Corrida, Volta Rápida, Tomada de Tempo, Derrapagem e assim por diante. Você escolhe um oponente, que tenta bater o tempo ou a pontuação do adversário, que é notificado quando isso acontece. Outros aspectos explorados na comunidade online são os leilões de carros, configurações de tonagem e decoração, onde você pode comprar e vender suas criações. Também há o compartilhamento de fotos e vídeos, tudo através do ForzaMotorsport.net. Todas as corridas de Forza 4 acontecem de dia. Pode ser de manhã ou ao entardecer, mas é sempre dia. Não há corridas noturnas, como em Gran Turismo 5 ou Shift 2. Também faz falta a variação climática, com chuva e neve, presente até em Project Gotham Racing 4, um jogo lançado em 2007 para o Xbox. Mesmo com boa variedade de pistas de corrida, Forza 4 poderia ter mais circuitos de competição do mundo real. Faltam pistas como Spa-Francorchamps e Monza, por exemplo, para citar alguns traçados clássicos. O jogo tenta compensar isso com variações dos circuitos presentes, como Hockenheim, Dubai e Suzuka, entre outros. Com sorte, o jogo deve receber mais traçados por download, mas é uma pena que esse conteúdo não esteja disponível logo de cara, no disco. A localização do jogo para o português é bem feita, com legendas, menus e todo tipo de informação devidamente traduzido. Mas não escapa de algumas escorregadas, como Split Time, diferença de tempo entre um carro e outro em determinados trechos da prova, que virou dividido, uma escolha um tanto quanto confusa. Na maior parte das vezes são termos que são apenas esquisitos, como se fossem traduzidos literalmente, e não prejudicam a experiência. Mas, já que jogos localizados para o nosso idioma estão se tornando o padrão atual, não custa tomar um pouco mais de cuidado da próxima vez, hein? Forza Motorsport 4 é o simulador de corrida definitivo do Xbox 360. O game traz de volta aquilo que a série já tinha de melhor, como suas ferramentas de comunidade, a bela seleção de veículos e a física caprichada, e aprimora aspectos que deixavam um pouco a desejar, como os detalhes gráficos dos veículos. Para os fãs de automobilismo, é um verdadeiro clube virtual e um jogo obrigatório para o console da Microsoft. Para os fãs de automobilismo, é um verdadeiro clube virtual e um jogador de corrida definitivo do que o seu pedido.